Bom dia, sociedade! Que uma blogueira faz 24 horas no dia, vai pra piscina, vai pra spa, faz comprinhas. Vou mostrar tudo pra vocês. Mamãe, esqueci o relatório, né, filha? Nossa! Que dia lindo. Que dia lindo! Bom, o dia aqui em casa começa cedo, o Marcos sai muito cedo pra ir pro trabalho. Ai, tô difícil que ele vai dormir ao mesmo tempo. O Marcos sai super cedo pro trabalho. Hoje ele tá saindo até mais tarde. Né, amor? Mas geralmente sai... Tô meio que trocar de roupa. Geralmente ele sai 6 horas da manhã de casa, né? E eu acordo cedo também. Dou uma ajeitadinha na casa, dou uma ajeitadinha em tudo e desco o Fredelena. Depois tomo café. É isso. Antes de começar a rotina de blogueira. Mas a rotina de blogueira começa junto, porque eu já faço isso. Tô, bom dia, né, 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 entendeu? Olha, eu gosto muito de fazer uma leitura de manhã. Nesse momento tô lendo esse livro aqui, ó. Mais esperto que o diabo. Todo mundo elogia esse livro. Eu, sinceramente, tô achando um saco. Mas dizem que tem uma parte que vai ficar muito boa. Então eu gosto de fazer essa leitura de manhã. Eu gosto de ler também antes de dormir. Mas tem muito tempo que eu não ler antes de dormir, porque tá me dando um sono absurdo. Eu e o Marcos estamos maratulando uma série. E aí a gente, a noite, tá vendo série dormindo. Mas eu vou ler um pouquinho, tipo, bem pouquinho mesmo desse livro. Porque eu não tô muito animada hoje, não. Alexa, bom dia. Bom dia. Atenção passageiros. Hoje é dia de inaugurar o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 1985. Sua primeira operação foi a aterrissagem de um Boeing 747 vindo de Nova York. Hoje, Guarulhos recebe mais de 40 milhões de passageiros por ano. Boa viagem. Obrigada. A temperatura é de 25 graus Celsius em Vitória com tempo parcialmente ensolarado. A previsão para hoje é de tempo predominantemente ensolarado com máxima de 30 graus e mínima de 22 graus. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Interessante. 31 graus. Hoje vou pra piscina. Pronto na minha casa e eu vou te dar um dia a minha idade. Vamos passear? Vou tomar, tomar, vá, pô. Já se passaram alguns bons minutos nesse meio tempo. Eu tomei própolis, tomei um cafezinho. Agora que eu tô comendo uma bananinha cozida, eu tô sem apetite porque tá muito calor. E ao mesmo tempo já vou me maquiar porque já são 7h26 e amanhã rende, tá? Geralmente eu começo a trabalhar mesmo, a sentar no escritório às 9h. E aí nesse período que eu desci com o Frida, eu voltei, tomei café, criei bastante story. Eu crio bastante story de manhã. Conversa, né? Com as minhas seguidoras, meus seguidores. Enfim. Eu comecei na internet em 2013, ó, já tô usando esse, a galera lá do Instagram já conhece. É um primer de ouro da Guerlain. Ele é muito chique, gente. Deixa eu comer minha banana. Pra eu começar na internet, assim, ó, eu cursava economia. Eu sou formada em economia, sou economista. Aí quando eu tava na faculdade, eu odiava o curso. Sempre odiei. Meu sonho era ser atriz, ser famosa e tal. Aí existia no YouTube Camila Coelho, Felipe Neto e Nina Secrets. E eu assistia Nina Secrets e Camila Coelho. E aí eu falei, caraca, vou criar um canal e vou criar um blog. O filho dela não me chamou. Aí eu criei um blog chamado Moda e Rotina. Era moda e rotina.blogspot.com. E criei um canal. Aí a gente falava de maquiagem e tal. A gente bugou eu mesmo, né? Eu falava de maquiagem, dia a dia. Mas eu nem tinha tanta coisa pra eu mostrar. Primeiro que eu não tinha um tostão no bolso, gente. Sério. Enfim, depois eu comecei a falar de mais de relacionamento, de dar conselhos. Já falei de várias coisas aqui e tal. Depois veio o Instagram. Cadê minha Beauty Blender? Beauty Blender. Aqui. Aí depois veio o Instagram. Hoje TikTok. Enfim, estamos em tudo. Então eu já sou youtuber há muito tempo, assim. Tem bastante gente aqui no canal, né? E hoje o meu conteúdo é bem leve, assim. Dou conselhos. Eu dou os melhores conselhos, inclusive. Eu sou uma ótima conselheira. Vou deixar aqui embaixo o meu melhor vídeo de conselhos. Mostro o dia a dia. E enfim, no decorrer dos anos eu cheguei a trabalhar como economista. Odiei numa multinacional. Pagava mal pra caramba, inclusive. Aí eu fiquei vivendo só da internet. E hoje, cara, eu sou uma empresa, né? A gente se acercata uma empresa. O influenciador digital é uma empresa. Mas como acabou que viralizou, assim. Porque é uma profissão que todo mundo quer ter. E você só precisa de um celular. As pessoas se perguntam, né? Cara, mas o que o influenciador faz? Pro ponto de vista do seguidor. Que provavelmente é você que tá me assistindo, né? A gente vira uma inspiração. O Big Brother, sabe? Tipo isso. Vocês acompanham o nosso dia. A gente inspira vocês. Motiva vocês. Geralmente, o influenciador, ele inspira a gente que se identifica com ele. Então, eu tenho muitas mulheres que são da mesma idade que eu. Tipo assim, né? Tão nessa média. Eu tenho 29 anos. E que já estão... Ah, estão afim de um casamento já. Um relacionamento. Tem muitas que estão já pensando em engravidar, casar. Outras já estão casadas. Mas são mulheres adultas. O que a gente tem em comum é que a gente é super empoderada. Então, quem me acompanha no Instagram me vê sendo muito independente. Eu sempre fui muito independente. Eu morei sozinha a vida inteira. Menos agora, né? Já vou chegar nessa parte. Eu saí de casa com 17 anos, gente. Uma menina. Eu morava em República. Comi o pão que o diabo amassou. Então, essas mulheres se identificam comigo. Essas mulheres empoderadas. Então, hoje eu empodero muitas mulheres. Eu empodero muitos homens também. Porque eu dou muitos conselhos bons. Aqui no canal ainda tem bastante homens. Porque teve uma época que eu só falava pra homens. Era o meu propósito, assim. Cara, eu vou mudar esses boys. Enfim, aí eu tive bastante namorados. Eu tive quatro namorados. Peguete, eu tive uns 200. Sempre fui terrível, solteira. Ah, mas eu sempre, tipo assim, falava de amor. Mas sempre fui bem sozinha. Bem na minha, assim. Bem... Ah, não preciso de ninguém e tal. E aí, em 2020... 2021? Sei lá. Tô perdida. Em 2020? Eu conheci o Marcos, que é meu namorado. E a gente mora juntos hoje. Gente, foi do nada. Foi amor a primeira conversa. Não foi a primeira vista, não. A primeira vista, não. Achei ele um gato gostoso. Mas eu achei que ele era um babaca. Porque eu tinha essa associação. Olha, esse corretivo aqui é maravilhoso. Born This Way, da Too Faced. Podia me patrocinar alguma marca de maquiagem, né? Tá, mas peraí. Só pra eu terminar meu raciocínio. No ponto de vista dos seguidores, a gente é uma inspiração, o influenciador. Mas no ponto de vista da marca, a gente é uma propaganda. Então, assim, o influenciador, ele tem o poder de posicionar a marca no mercado fora da curva. E não é só o influenciador grande, não. O pequeno também. Porque, às vezes, é uma marca nichada de uma região. Cara, ela pega o influenciador pequenininho, ele vai fazer miséria ali. Porque ele vai distribuir a marca pra aquela região todinha. Gente, é surreal. O influenciador faz uma movimentação com a marca sinistra. E é isso. Sinistra, né? E é isso que eu faço. Então, eu tenho vocês, que eu crio conteúdo o dia inteiro. E, às vezes, dá a impressão, né? Que eu fico o dia inteiro só falando no celular. Mas por trás, tem um monte de coisa. Um monte de planejamento estratégico. Um monte de coisa chata também de empresa. Acho que hoje vocês vão conseguir ver isso de um jeito bem claro. E aí, a gente posiciona muitas marcas. E a gente tem que ter o nosso valor. E o valor não pode ser um valorzinho, não. Tem que ser um valor muito bom. Porque as marcas se posicionam em frentes, tipo, outdoor, TV, sem conseguir nem medir quem ela tá atingindo. O influenciador consegue entregar, de fato, a resposta. Além do fortalecimento de marca, que é, tipo assim, quando você vê uma blogueira postando alguma coisa, você grava aquilo. E quando você vê aquilo na sua frente, você vai lembrar. Além do fortalecimento, você também tem a venda direta. Então, você lançou um cupom, cara, uma galera compra. Então, assim, pra marca, o influenciador hoje virou o segredo do sucesso. E aí, ele precisa cobrar? Ele precisa cobrar bem, porque dá trabalho, porque movimenta muita gente, porque carrega uma responsabilidade muito grande. O meu trabalho, ele nunca começa na propaganda, sabe? Ele começa muito antes. Vocês vão ver. Quem me acompanha no dia a dia já vê isso, né? Eu tenho um jeitinho de trabalhar muito dinâmico e muito real. Mas, enfim, aí eu conheci o Marcos, Amor, a primeira conversa. Tem nossa história aqui no YouTube. Vou colocar aqui embaixo, tá? Nossa história. Quando acabar esse vlog, você assiste. Ah, e se inscreve, gente. Se você tá aqui nesse diálogo, sério. Se inscreve no canal, porque eu posso fazer mais vídeos pra você. Você vai gostar. Tem um monte de vídeo incrível. O próximo vai ser ainda melhor. Aperta o sino, que aí, quando eu lançar vídeo, você recebe primeiro. E deixa aqui nos comentários se você gosta de vídeo igual a esse, assim, que eu posso trazer mais vezes. Hum, e o like também, pra eu não flopar. Like ajuda nóis, tá? Like ajuda nóis, real oficial, gente. Hum, muito boa essa bananinha, tá? Foi o Marcos que fez. Conheci Marcos. Amor, a primeira conversa. Três meses depois, a gente já tava casada, velho. Tô falando sério. Não casado de papel passado. A gente ainda não é casado. Eu quero noivar. Casar. E eu tô esperando esse pedido de noivado, tá? Eu acho que vai rolar esse ano, não sei. Aí, três meses a gente tava morando junto. Por quê? A gente começou a ficar. Eu beijei ele e já nunca mais beijei ninguém. Já sabia que eu não ia mais beijar ninguém. Sério. É coisa assim, de outro planeta. Aí, um mês depois, ele me pediu em namoro, gente. Não foi nada romântico. Foi mais pra sexy do que pra romântico. A gente tava lá. Aí, quando acabou, ele... Quer namorar comigo? Eu nunca contei isso. Eu sempre invento a história. Só pra ficar fofa. Só quem viu esse vlog vai saber. Se você descobriu isso agora, comenta com a hashtag. Só quem viveu sabe. Ninguém vai entender, né? Comenta aqui. Comenta lá no meu Insta também. Tipo, chega lá no meu Insta agora. Vai na foto que tiver por último lá e comenta. Só quem viveu sabe. Isso vai ser engraçado. Eu tava falando mesmo. Ah, tá. Foi amor a primeira conversa. Um mês depois, ele pediu em namoro. Aí, quando a gente tava há três meses juntos... Marcos pegou Covid. É, foi 2020 que a gente se conheceu mesmo, gente. Marcos pegou Covid. Aí, eu falei, se isola aqui em casa. Porque eu também devo estar. Né? A gente dorme junto todo dia. Fica junto o tempo inteiro. Aí, ele ficou aqui em casa. Nunca mais saiu, gente. Aí, a gente conversou, né? Tipo, ai, deu certo. Vamos morar juntos mesmo. Informamos o apartamento. E hoje, moramos juntos. Gente, é um sonho, sério. Morar junto é um sonho. Eu não vou dizer casar com ele. Não sou casada. Mas é como se fosse. Mas é muito bom. E eu vi as pessoas falando que era ruim. Gente, é muito bom. Você quer uma pessoa maneira, bem humorada e proativa, tá? Escuta isso que eu tô te falando. Maneira, bem humorada e proativa. Porque vai ser muito legal. Sério. Vai ser muito legal. Eu amo morar junto. E eu sou aquela mulher que, independente, tá? Comi o pão que já amassou. Vim de família pobre. Consegui minha independência. Viajei sozinha. Rodei a Europa sozinha. Eu pensei, cara, vai ser muito difícil eu aguentar alguém na minha cola. Tipo assim, alguém me amarrar. Não é difícil. Desde que você encontre a pessoa certa. Eu amo, gente. Sério. Eu não troco. Essa Vida 2 por nada. É muito maravilhoso. Igual esse bronzer aqui. É maravilhoso também. Da MAC, ó. Aí, enfim. Quando começamos a morar junto, reformamos o apartamento. Tem tudo aqui no canal. Tudo. Vou deixar aqui embaixo também. Pra vocês verem depois. O vlog todinho da obra. E a gente é muito feliz. E assim, foi uma parada do nada. Eu chegava a pensar que eu ia morrer sozinha. Gente, olha essa ideia. Quem já pensou isso? Eu chegava a pensar que eu ia morrer sozinha. E eu não queria casar de jeito nenhum. Porque eu sou filha de pais separados. E eu pensava assim, cara, se for pra casar e separar, eu nem caso. E quando eu namorava, eu nunca tava feliz. Nunca tava com os meus namorados. Sempre tinha uma coisa que me incomodava. Me dava um ranço. Eu enjoava. A pessoa não era boa de cama. Sério. Era assim. Quando o cara era mais ou menos bom de cama, ele não prestava. Quando ele prestava, ele era ruim de cama. Aí eu pensava assim, meu Deus. Ou eu caso com galinha. Ou eu caso com um merdo. E aí eu pensei, quer saber? Vou casar com nada. Vou viver minha vida. Aí o Marco já apareceu. Com tudo que eu precisava, gente. Quando é pra ser. Vocês vão achar a pessoa. Vocês acreditam em mim. Quem já achou, comenta aqui confirmando. A não ser que você esteja num casamento ruim. Aí você sai fora também. Porque a vida é uma só. Mas quando vocês acharem a pessoa. Cara. Vocês vão saber. Vocês vão saber. Juro. Enfim. Aí eu sou blogueira. Influenciadora. Sou capixaba. De Vitória Espírito Santo. Já trabalhei com grandes marcas. Ai, gente. Eu sou muito orgulhosa do meu trabalho. Sabe? Muito orgulhosa. Eu não sou aquela super famosa. Que cresce. Uou! Que viraliza. Mas eu sou muito consistente. E eu sou muito profissional. Sabe? As empresas que trabalham comigo. Eu dou o meu melhor. Dou o meu melhor mesmo. Não engano ninguém. A minha sociedade. Que são os meus seguidores. Cara. É uma família. É uma família. A gente se sente amiga. Sério. Se você for nova. Que você vai sentir isso já já. E é isso. Eu sou muito grata pela minha vida. Minha vida é muito maravilhosa. Tudo que eu conquistei. Eu sou muito orgulho. Meu relacionamento é muito bom. É perfeito. Eu não boto nenhum defeito no meu relacionamento. Minhas amizades. Até que eu tenho que dar uma melhorada nas minhas amizades. Tô precisando conhecer mais pessoas. Falta de mais amigas. Tô com poucas amigas sem presente. Sabe? Na internet tem várias. Vocês todas. Mas presente eu preciso de mais. E é isso, gente. Aí eu sou influenciadora, né? Vocês vão ver hoje um pouquinho do meu dia. Estão vendo já, inclusive. O Marcos é fisioterapeuta e quiropraxista. Aí ele trabalha em Campo Grande. Ele tem uma clínica lá. Atende aqui em Vitória também. Ele sai muito cedo. E chega tarde. Mas no final dos pontos é ótimo. Porque eu também trabalho com uma louca. Não dá tudo certo. Vou terminar essa maquiagem e já volto. De boca vazia, de preferência. Já estou aqui no meu escritório. São 8h57 nesse instante. Eu sempre começo a trabalhar às 9h. E a primeira coisa que eu faço é abrir o meu computador e o meu planner. Tá? Sem o planner, gente. Eu não vivo. Esse planner é lindo, inclusive. Tem um vídeo mostrando toda a minha papelaria de 2022. Também vou colocar aqui embaixo. Vai ter um monte de vídeo aqui embaixo na descrição pra vocês entrarem, tá? E aí eu olho minha agenda. Eu já sei o que eu tenho pra fazer hoje. E hoje até que tá um dia mais tranquilo. Porque eu não fiz exercício físico. Eu vim do Covid, né? Tava com Covid. E aí eu tô esperando o meu corpo dar mais uma relaxada. Pra eu me sentir 100% bem. Então eu só vou voltar a fazer exercício semana que vem. Talvez amanhã tente alguma coisinha leve. Mas voltar à mesma ativa que eu faço musculação e luta. Só na semana que vem, tá? Aí pra hoje é o seguinte. Eu tenho uma reunião às 10h30 com o meu computador, né? 2022 começou. A gente vai ter que regularizar algumas coisas da empresa Letícia Secato, né? Eu tô indo pra outra categoria. Pra questão de imposto de renda e tal. E aí quando você muda de categoria... Claro que o faturamento aumentou. Então a gente vai mudar por conta disso. Mas aumenta imposto, aumenta tudo. Então eu vou ter uma chamada de vídeo com o meu computador. Pra gente conversar sobre tudo isso, tá? 10h30. E aí... Hoje é uma quinta-feira. Então eu preciso revisar o vídeo que vai entrar no canal no domingo. Quem edita os meus vídeos é a Jayden. E aí eu já vou mandar uma mensagem pra ela. Perguntando se ela consegue me mandar pra revisar hoje ainda. Pra gente deixar tudo certo, tá? A Jayden fica à distância. Ela é lá do Rio de Janeiro. Dia de quinta-feira também é o dia que a minha assessora presta serviço pra mim. Que a minha assessora é a Larissa. Ela presta serviço de 1h da tarde até o fim da tarde. Na segunda, terça, quinta. E quando tem demanda na sexta, também na sexta, tá? Ela só não trabalha na quarta comigo. Então hoje à tarde eu fico por conta de ver as coisas dela também. Então eu dou umas olhadas. Agora, nesse instante eu já não vou olhar, mas à tarde a gente faz meio que uma revisão, sabe? Os e-mails, quantos clientes apareceram pedindo orçamento, quantos orçamentos foram mandados, quantos orçamentos foram fechados. Letícia, que clientes são esses? Clientes, gente. Por exemplo, uma marca de... Uma marca de caneta quer aparecer pra minha audiência. E eles pedem um orçamento. Meu irmão faz esse orçamento pra ele. Que ela é minha assessora. E aí a gente tem um tempo de espera do retorno do cliente. A gente tem uma meta de fechamento. É uma empresa mesmo, sabe? Então tem que olhar tudo isso. A gente tem os clientes que já estão na nossa base, que já trabalharam com a gente. A gente tem que ter um plano de ação pra eles. A gente tem clientes anuais, que a gente tem que fazer publi o ano inteirinho, que fecha um contrato, contratos anuais. Ontem mesmo... Bota o carrinho aqui da moto, sei lá, bota a motinha. Ontem mesmo eu fiz uma publi no Instagram, que é de um cliente anual. Hoje eu também tenho publi pra fazer. Nossa, é uma publi muito legal, vou mostrar pra vocês aí por trás. Eu tenho reels pra criar. Enfim, tem muita coisa. O que eu tô fazendo nesse momento? Nesse momento eu vou olhar o Trello, que é onde eu tenho controle de tudo. As minhas planilhas, que também tenho controle de tudo. O Bling. Bling é o meu sistema de... É RP, que se fala, né? Que eu vejo quantos a pagar, quantos a receber. Dou baixa no que entrou ontem e tudo mais. E vou olhar também os e-mails, tá? 10 horas tem reunião. 1 da tarde a Letícia, que também trabalha comigo. Chega pra gente poder gravar os conteúdos que a gente precisa gravar de publicidade, criação de reels e etc. Aí às 3 da tarde eu tenho mais uma reunião e aí vocês vão acompanhando no decorrer do dia. Tchau. 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 Então a unha tem que estar feita Então eu preciso fazer minha unha E fazer essa publi Essa publi são 10 stories Pra hoje, né Consegui cupom pra minha galera O que é muito legal, então Quando esse vídeo ir ao ar, essa publi já aconteceu Ela vai acontecendo no decorrer dos meses E vocês vão saber de quem eu tô falando Lá no meu Instagram Agora eu tô aqui estudando, pensando Em como eu vou abordar E depois eu vou começar a fazer as cenas, né Dos stories, vou fazer minha unha antes Aí minha setona acabou, tenho que sair pra comprar E aí vou fazer minha unha pra ficar bem apresentável E gravar essa publi, que vai ficar muito legal Vocês vão amar E acho que vai ser um sucesso, assim Pras minhas seguidoras, pra marca também Que me contratou, tenho certeza que eles vão gostar muito É tudo sob controle, né Tava indo comprar minha listinha aqui Porque eu preciso gravar algumas coisas Aí tive que botar um short de moletom Porque eu sujei meu short de menstruação Na realidade, isso é a vida feminina R$9,48 Eu vou comprar isso aqui Acetona, frutas vermelhas, picolé de uva e água tônica Padro dos drinks de verão Um dia eu tava Nem lembro Tava vendo o Insta e eu pensei Cara, eu amo drink, né Cara, acho que eu vou fazer três episódios De drinks Ensinando as pessoas a fazerem drinks E aí a princípio eu pensei com gin Que é o que eu mais tomo E aí a gente levou a ideia pra uma empresa de gin E essa empresa patrocinou esses três reels do gin Foi muito legal Todo mundo conheceu a empresa Enfim, tá lá no Insta E aí Beleza Foi um sucesso Eu falei, não, cara Não dá pra fazer só três, sabe Eu vou fazer mais E aí Só que aí eu peguei covid Não dava pra beber Aí eu não fiz E agora que eu voltei ativa Falei, vou fazer Aí esse que a gente vai fazer hoje Ele não é patrocinado Mas talvez os próximos vão ser A gente tá com novas negociações Mas é assim que vem, sabe Veio Às vezes as pessoas me perguntam assim As empresas vão atrás de você Ou você vai atrás das empresas Os dois As empresas vêm até mim Às vezes sem campanha nenhuma Só pra divulgar Ou com alguma campanha pronta Ou pedem pra eu criar Ou às vezes eu tenho sim umas ideias E falo Caraca, que legal E eu tomo tal coisa Será que essa empresa não quer aparecer Patrocinando? E aí essa empresa faz o patrocínio E é sempre esse casamento perfeito E muito legal Que vocês acompanham diariamente Ó, nove e cinquenta e sete Tem que correr agora Porque dez e meia tem reunião Não achei as frutas vermelhas Mas eu achei um morango lindo Aí eu vou chegar Vou congelar Porque a gente só vai fazer o drink Uma hora da tarde Vai dar super certo Olha isso aqui Olha isso aqui Dez e vinte e dois Acabei de fazer a unha Eu mesma Tá molhada ainda Mas já vou entrar na reunião Com meu computador Pra depois eu conseguir fazer A publi com a unha feita Yes Tudo dá tempo É só ser esperta Dez e meia Em ponto Palmas pra mim Já deixa o seu like Porque eu sou merecedora Só de ter chego até aqui Sem atrasar Esperando meu computador entrar Ele já entrou Só tá acertando um probleminha Na conexão E vambora Resolveu Pepino de imposto de renda Desarecord Essa é a pior parte Essa é a pior parte Eu falo pras pessoas Que trabalham com o motor É o seguinte Você pode trabalhar Cinquenta anos com o motor Certo? Você pode ter Imposto de renda E ser SRL Beleza? Você tem o lucro presumido O que é o lucro presumido? Ele pega o seu faturamento Aplica o maligno No caso de serviço É trinta e dois por cento Onze e quarenta Acabei na reunião Tô morrendo de fome Ai gente A minha é um contador É recente Você não tem nada No calendário Às onze e quarenta Diga se eu devo criar Não Tá tranquilo Tá favorado Tá tranquilo Tá favorado Tá tranquilo Tá favorado Comprei uma jaca Que aleatória Vou comer uma jaca Tipo um pré-almoço Porque eu vou ter que fazer Uma publicidade agora Pro Instagram Aí eu não vou conseguir almoçar agora Uma hora Letícia Soeiro chega Eu tenho que almoçar Entre umas quarenta e uma hora Vai dar certo Meio dia e vinte e quatro Acabei a publi no Instagram Olha o tempo que leva gente Só stories tá Não precisei produzir nada De reels Nada Foi só mostrando o produto Que de fato eu tô usando Tô amando Como eu disse Para os teles Aí eu fico muito feliz Ai tomara que essa publi Seja um sucesso Se você vem no meu Instagram Sempre participe das publis Mas enfim Não posso falar muito não Tenho que lá embaixo Buscar uma comida Eu vou no restaurante Pegar uma comida Que não vai dar tempo De eu fazer nada Vou comer Que daqui a pouco É que você chega Calor gente Sério Meio dia e quarenta Vou almoçar agora Peguei um franguinho Ali no restaurante Com purinho de batata Arroz, feijão Que calor Vamos embora Tchau Tchau Agora e dentro Chegou da Whaley A gente vai gravar um drink Para ensinar no Instagram E a gente tá testando aqui Qual ângulo que ficou melhor Se o ring light funciona O ring light já não funcionou Agora esse negócio Do meio sol e meio sombra Eu tô achando o máximo Parece que é fácil Gente, mas não é não É verdade Você também Pra cá vai ficar muito escuro Não é, Lê? Vai Dá uma olhada Enfim A gente vai gravar um drink Super legal Aí nesse drink Vai picolé Morango Que vocês já viram Que eu comprei mais cedo Essa flor aqui É pra enfeitar E aí Já tá no ar, né? Jay, coloca aqui Como é que ficou O whos do drink Agora que vai ficar Uma delícia A gente ama Esse tipo de De conteúdo Ele dá um trabalhinho Porque tem que ser Tudo perfeitinho Mas é muito legal De gravar Porque depois a gente pode beber De gravar Música 3 e 13 Tô sem seu áudio, tá? Ah, por quê? Não sei, não tá saindo nada não, aqui tá mudo E agora? Agora sim Tô falando que você tá vendo o Big Brother Você tem noção? Vendo o quê? Vendo o Big Brother enquanto faz a capa Porque a Jade não sei das quantas que ela ama É a prova da Avão Prova da Avão Fala sério Essa geração Eu e o Larissa Secato Tínhamos uma reunião Com uma empresa que a gente tem de consultoria Lá na empresa Só que aí foi cancelada Daí eu marquei reunião só com a Lá Pra gente repassar as coisas As maps Essa mesma reunião que eu faço com a Lá Que é minha assessora Eu também faço com a Lê Lê Que é a minha Secrets Creator A diferença é que a Lê tá aqui, fica aqui E a Lá fica em Era Cruz Caramba, é muito L, né? Letícia Letícia Larissa Só tem Jayden Que é minha editora Que é com J Pré-revisito É Que é com J É verdade Pode ser que não seja É verdade E é isso Agora a gente tá aqui E depois acho que minha agenda acaba, será? Tem Letícia A minha acaba A minha acaba Mas a minha acaba Acaba o quê, minha filha? É assim, ó Minha irmã Ela trabalha comigo Segunda, terça e quinta Acho que eu já falei isso aqui no vlog E às vezes sexta também, né? Segunda, terça e quinta E aí agora ela tá aí fazendo Ela faz todos os orçamentos Quando um cliente pede Ah, eu quero divulgar e tal Geralmente Deixa eu virar pra você Geralmente O que é que o cliente traz, assim? Ele já traz uma ideia Um briefing Ou a gente tem que criar Como que você sente isso? Tem as duas coisas, né? Tem aqueles que já chegam querendo Com tudo pronto Que aí é facinho pra nós É só precificar Mandar e esperar E quando a gente tem uma ideia Aí ela lê Passa a ideia Porque a mente criativa é dela Sim E aí eu fico aqui em cima do preço E mando pros clientes Pra ver quem é que tem interesse De fechar com a gente É verdade Já parece aí pra sociedade De letir secar É verdade E a demanda só aumenta, né? Porque o mercado é muito grande E ao mesmo tempo Tem muitas pessoas trabalhando com isso Mas são poucas que tem experiência de mercado Que tem uma audiência fiel E tudo mais Então Entregam bom conteúdo É, entregam muito conteúdo Então a gente trabalha pesado Eu acho que hoje deu pra perceber Um pouquinho no vlog Mas é muito legal Trabalhar comigo é uma honra, né? É incrível, né? É Né, Letícia? Que é incrível trabalhar comigo Com certeza É perfeito A vantagem é que ela é irmã Então assim Ah Não tem respeito nenhum Não existe respeito nesse escritório Agora são 4h53 Minha agenda de trabalho, ó De trabalho assim De escritório Falar com as meninas Contar 12 coisas assim De home office mesmo Acabou Ontem essa hora Eu tava subindo pra piscina Mas hoje, ó O tempo não tá dos melhores por aqui Então eu não vou subir Eu vou antes do mercado, eu acho Tô afim de comer Uma burrata Um tomatinho cereja Eu amo Aí eu acho que eu vou lá comprar Não sei Vamos ver Vocês continuem comigo até a noite E se você chegou até aqui Comenta o que você tá achando do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Que ajuda muito, gente Muito mesmo Like ajuda nós, tá? Like ajuda nós Real oficial, gente São 7h32 da noite E eu estou exausta Olha essa cara, gente Sério Hoje eu ia dar vermelho Ainda tô com a mesma roupa Não tomei banho Mas vou tomar agora Eu vou descer com a Frida Pro segundo passeio do dia O Marcos ainda não chegou Tá no último paciente Ele deve chegar umas 8h40 da noite E eu tô preparando uma comidinha pra gente A gente quer ficar um pouco na varanda Hoje Conversando Tomando um vinho E aí o que a gente vai fazer Aí eu tô preparando Vou fazer Aqui tem Esquinha de carne Pera aí que eu vou virar a câmera Esquinha de carne Tá aqui Depois é só grelhar Aqui tem uns pãezinhos Que eu vou fazer um tomatinho confitado Com Burrata Eu amo burrata Gente, olha que delícia Vou colocar a burratinha ali no meio Mas primeiro eu tempero ela Aqui tem carninha E aqui tem torradinha amanteigada Já tem algumas lá na mesa da varanda Olha que delícia Aí a gente vai abrir um vinhozinho Vai comer Vai bater um papo E se curtir Eu queria muito fazer Tipo um quadro aqui no canal Assim É Letícia Secato recebe Sei lá Aí eu vou ensinar entradinhas Tipo esse tomatinho confitado Com burrata Que é uma entrada assim Muito gostosa Muito chique Pra receber assim E é super fácil Eu tenho várias receitinhas legais Se vocês quiserem eu posso trazer Algum quadro desse tipo de cozinha e tal Comentem muito aqui Se vocês quiserem E agora eu vou ligar um Uma bossa nova Bem baixinha Relax Mas ainda não chegou gente São 8h40 Tadinho Ele vai tá morto É daí que eu preparei comidinha Não é sempre que eu preparo Eu adoro cozinhar Mas assim Eu tenho que tá inspirada Sabe Às vezes eu tô muito exausta Aí eu não consigo Como hoje eu parei um pouco mais cedo de trabalhar Ah então deu pra extravasar a mente E é isso Se você gostou desse tipo de vídeo Quase 24 horas da minha rotina Porque o restante agora vai ser dormindo Curtindo o marco Talvez a gente assista uma seriezinha This is us Que a gente tá assistindo juntos Eu não tô vendo BBB assim Real time Tô vendo Sabe No outro dia Os melhores momentos Ainda não acho que vale a pena vender a alma Deixa eu começar o barraco E se vocês quiserem mais vídeos assim Vídeos de vlogs Vídeos ensinando receitinhas É só comentar Se você chegou até aqui Se inscreve Não esquece de se inscrever E deixar o joinha também Eu tô bem cansada Por isso que tá difícil Falar Tá? Tchau 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 Tchau